Aproximem para cá para a gente rezar. Prontinho? Pronto. Gente, então nós estamos aqui reunidos nessa noite de sábado, nessa data de 27 de abril de 2013. No ano da fé. E nós vamos iniciar nossa festa lembrando-nos um santo que foi um grande devoto de Cristo, que tinha uma fé viva. É o nosso patrônimo, São Benedito. São Benedito, pela sua dedicação a Cristo, pelo seu amor, pelo seu carinho, fez muito para o nosso povo. Portanto, São Benedito hoje é padroeiro de todos os congados. Então, São Benedito é padroeiro de todos os congados. Esse povo que mantém vivo a nossa tradição, a nossa cultura e a nossa fé. Esse povo que cultiva esse grande amor por Nossa Senhora, com o título Virgem do Rosário. E São Benedito, nosso protetor, o nosso patrônimo de Santa Efigênia, está junto conosco, nos nossos corações, no nosso dia a dia, na vida de cada congadeiro. Um pediço ao Benedito que nos traga amor, nos traga paz, nos traga compreensão, tolerância, para nós superar os desafios da nossa vida. Pediço ao Benedito pela família do nosso capitão, que conceda graça pelo amor, pelo carinho que tem dedicado ao nosso congado, que está sempre presente, sempre unido a celebrar essa festa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que está no céu, manda de paz, seja o nosso som, venha a nós, o nosso ventre, seja a vida e a nossa vontade, a vida e a terra e a luz em céu. Por nós, cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós, perdoa as nossas ofensas, a quem nos deu pedido. Não nos deixeis cair de tua salva, animal, mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito aos seus ovos e desagradores, e bendito ao fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, irmã de Deus, Pai nosso que está no céu, manda de paz, seja o nosso amor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estamos reunidos e continuaremos reunidos em Cristo Jesus.